O foragido da justiça foi recapturado na cidade de Corrente. Ele estava usando um documento de identificação falso e havia fugido do sistema prisional da Bahia. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem as informações pra gente aqui dentro do nosso Piauí Noir. Oi, Tony Black, seja bem-vindo de volta pra falar de um assunto. É só uma das ações da Polícia Militar, né? E quais os detalhes que você traz aqui pra gente na manhã de hoje? Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. É verdade, nós estamos aqui no quartel do Comando-Geral, QCG, e ao nosso lado o DGOR, que é o Coronel Jacques Galvão. E é ele que vai responder exatamente essa questão. Coronel, um preso, ele é fugitivo e é preso no estado do Piauí. Como é que foi essa prisão? De onde esse homem estava? Quem era ele? Bom dia. O senhor está ao vivo no Piauí lá. Bom dia. Na verdade, as guarnições de corrente em rondas fizeram uma abordagem a algumas pessoas e entre essas pessoas havia duas. Um casal que se utilizava de substância entorpecente, mais propriamente maconha. E lá, ao ser feita a abordagem, esses dois foram conduzidos ao distrito policial. Lá na delegacia, ao fazer as verificações, notou-se que este rapaz usava um nome falso. E ao fazer toda a pesquisa, foi constatado que, na verdade, o nome dele era Jefferson Barbosa. E ele tinha fugido, mais seis presos, em maio, cerrando uma cela no município de Barreiras, no nosso estado vizinho aqui da Bahia. E, depois de feita essa verificação e constatação, ele foi autuado pela situação da droga e informado ao sistema penitenciário da Bahia desse caso, desse foragido, como eu disse, que fugiu em maio do sistema penitenciário da Bahia. A polícia tem a ficha dele, que ele atuava, quem realmente era esse cara? Ele era um homem pesado, era um homem que era ligado a roubo de bancos? Quem era, realmente? Ele é ligado ao mundo do tráfico, já responde por isso lá na Justiça da Bahia. E aqui no Piauí foi reconhecido, foi identificado e agora volta ao sistema penitenciário agora no Piauí. Mas, com certeza, a Bahia deve pedir a sua transferência para que ele cumpra o restante da pena que já foi imposta. Tá certo. Agora, a gente não pode fugir de um assunto que, infelizmente, a Polícia Militar do Piauí está triste, perde mais um membro. Foi agora, na madrugada desta segunda-feira. E a polícia, o que é que ela sabe? Quem era o PM? A polícia já está no local? A polícia pode adiantar o que, comandante, com relação a esse membro da PM? É, como você disse, é uma notícia triste, impactante para nós, que aconteceu muito recente agora, na madrugada. E nós ainda estamos entendendo, ainda estamos fazendo todas as diligências sobre esse assunto. Nós não podemos falar nada. É só a certeza de que nós faremos tudo para que esses responsáveis sejam localizados, identificados, e sejam levados à justiça para responder, como eu disse, por um crime, a nosso ver, inadmissível. Comandante, ele era lotado onde? Ele trabalhava na companhia de presídio, trabalhava lá e, infelizmente, como eu disse, nós não podemos dar mais detalhes. Está certo. Vamos respeitar, com certeza, quando a polícia tiver maiores detalhes, com certeza, a polícia vai informar. Portanto, três. Era exatamente aquele assunto que a gente conversava, que você queria que a gente fosse até o DHPP. Nós fomos no DHPP, fomos até o IML, mas lá ninguém também tinha ainda uma resposta para a imprensa. Só sabemos que é um homem da polícia, como bem disse o coronel Galvão. E agora é esperar exatamente a identificação, saber quem tirou a vida desse PM, quais as circunstâncias, qual a motivação que realmente aconteceu esse fato na zona norte da capital do estado do Piauí. A polícia militar está de luto. Eu volto contigo, minha preferida, e qualquer novidade, eu volto a chamar. Você. Obrigada, Tony Black, pelas informações. Agradeço também ao coronel Jacques Galvão pelos esclarecimentos, pela paciência e pela atenção. No mais, um excelente dia a vocês, uma excelente semana e toda a nossa solidariedade aos familiares e à corporação também.